Diante desse mundo conturbado, cheio de violência, eu me vi de repente conversando com Deus. Uma conversa direta, em forma de oração. Foi assim, Deus, não permita que eu perca o romantismo mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Meu pai, que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo os amigos acabam indo embora de nossas vidas. Pai, não me deixe perder a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, incapazes de reconhecer e retribuir esta ajuda. Pai, não permita que eu perca o equilíbrio, mesmo sabendo que muitos querem que eu caia. Meu pai, que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Meu pai, não permita que eu perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão os meus olhos. Pai, que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, meu pai, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca, meu pai, o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o grande prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Ah, meu pai, que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e vão escorrer pela minha alma. Pai, que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes este amor será questionado e até rejeitado. Pai, que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente. Que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa. Pois, meu pai, a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Pai, que eu não percai a dor? Obrigado.